Você que tem que começar aí. Ok, estamos ao vivo agora. Olá, pessoal, boa tarde, bem-vindos, ou bom dia ou boa noite, dependendo do lugar do mundo onde você esteja, já que a gente tem inscritos nesse webinar de vários países e de praticamente todos os estados brasileiros. Então, eu peço também, se vocês puderem colocar a cidade de vocês aí no chat, uma forma da gente espacializar a nossa audiência, saber de onde vocês estão assistindo. Eu sou o Eduardo Freitas, vou ser o mediador aqui, o facilitador nesse webinar, dessa uma hora, mais ou menos, que a gente vai estar juntos, para falar sobre soluções de posicionamento de NSS, na topografia, engenharia, para várias aplicações. Obrigado a Guandalini pela parceria, pela realização desse webinar, e ao Marcos, que está pronto aí para iniciar a palestra. Antes de passar a palavra, eu queria só dar alguns recadinhos aqui antes, que o pessoal já pergunta, então eu já me adianto e já falo. Sobre o replay, ele vai estar disponível ainda hoje, a gente vai enviar para vocês, por volta das quatro da tarde, um e-mail com replay, para vocês poderem rever na íntegra, compartilhar com seus amigos. Mas claro que o ideal é assistir ao vivo, até o final, para poder enviar suas perguntas e ter suas perguntas respondidas. Aproveitem ao máximo esse tempo que vocês vão ter de frente para um especialista no assunto, para mandar as suas questões. Também aviso que o certificado de participação, a gente está enviando geralmente um dia após o webinar, deem uma olhada sempre na caixa de e-mail de vocês, na caixa de anti-spam, e se alguém não receber, avisa que a gente encaminha novamente. Peço para vocês, foquem, se possível, fechem outras abas do navegador, coloquem o celular no silencioso, para aproveitar esse tempo que nós teremos juntos. E o último pedido é o seguinte, se vocês puderem compartilhar o link de inscrição nesse webinar com seus amigos, é uma forma de fazer com que esse conteúdo chegue para outras pessoas, que estão, às vezes, fora da nossa base, estão fora do nosso radar, e também faz com que os seus amigos venham aqui para o webinar assistir junto com vocês. Eu já vou colocar o link aí no chat para vocês compartilharem, e aí eu agradeço quem puder mandar para os amigos. Bom, já falei demais aqui, vou passar para o Marcos para iniciar a apresentação. Marcos, bem-vindo, boa tarde, agora com você. Boa tarde, pessoal. Prazer mais uma vez estar com a Mundo Geo, obrigado pela organização do evento. Vamos realizar um evento hoje bem dinâmico, vai tentar ficar meia hora de PowerPoint, e a outra meia hora vai ser bem prático, a gente está com uma equipe na rua, com o GNSS rodando aqui na cidade de São Paulo. Nós vamos relativamente aqui fazer inserções ao vivo com eles, para a gente demonstrar novos métodos de posicionamento, que era a proposta do evento, tá bom? Então, inicialmente, meu nome é Marcos Gondalini, sou engenheiro agrovençor, tenho mestrado em GNSS, fiz curso de administração, e tenho 20 anos já no objetivo de trazer novos métodos de posicionamento para os usuários de topografia, geodese e cartografia do Brasil. Então, muito bem, o que são as novas, né, o que nós estamos chamando de novas aplicações GNSS? Hoje, como você pode ver nessa imagem, os receptores GNSS passaram daqui em diante a rastrear de maneira muito simples mais de 35 satélites em campo. Então, esses novos equipamentos, como o Rich RS2 da Emilid, você rapidamente consegue ter uma troca entre base e móvel de 30 observáveis entre base e móvel e corrigir de maneira muito mais consistente e rápida, usando o método relativo que até então não era possível. Então, a proposta do evento aqui de hoje é demonstrar esses novos métodos, né, o que isso está mudando para nós no nosso dia a dia na engenharia, na topografia, o que eu passei daqui em diante a poder fazer que até então eu não fazia graças a essas novas tecnologias. este novo equipamento, né, nós vamos mostrar aqui hoje a vocês, os receptores GNSS da Emilid, em específico, essa marca russa que está há três anos no mercado, ela realmente mudou a concepção dos equipamentos, tem toda uma nova questão tecnológica de eletrônica, de internet, de rádio, atrelada às placas GNSS que nos trouxeram grandes benfeitorias e novidades que até então nós não conseguíamos fazer, né, até então não era possível. Então, muito bem, qual que é a principal mudança aqui agora? Eu vou, como vocês vão ver daqui a pouquinho, a gente está aqui no escritório, numa sala, numa sala de escritório convencional, como vocês podem estar hoje, vocês aí vindo à palestra. Desta sala, eu vou acessar o IP do equipamento em campo, que ele está disponível através de uma conexão GSM. Veja, eu vou acessar várias domenclaturas hoje de IP, de técnica RTK GSM, de IP fixo. Eu vou tentar ser o mais claro possível para não confundir vocês, tá? Quando eu falo de IP agora, é a maneira que eu vou acessar o receptor em campo. Então, daqui a pouquinho eu vou... Então, por exemplo, agora eu quero... Vou colocar para vocês a tela de um receptor em campo nesse instante, tá? Agora ele não está conectado ainda. A gente está abrindo aqui agora, mas veja. Esse receptor GNSS, ele está aqui da gente agora a 2.1 quilômetros. Olha que essa tela aqui é a tela do receptor lá em campo. Nós estamos observando ele aqui agora, com a sua jornada geográfica. Eu tenho um mapa, ele está aqui na Alameda Franco, Alameda Franco, em São Paulo, e nós estamos aqui em Perdizes. Então, eu estou vendo o receptor em campo, o que ele está rastrando nesse momento, tá? Isso aqui, até um ano atrás, talvez até a Emily de solvizar esse equipamento, não era viável, e hoje já é viável. Então, nós vamos discutir hoje o método relativo, quais são as vantagens do método relativo, que é a minha... Eu corrigi, né? Essa aqui é uma tela importante também. Dez anos atrás, um profissional que usava o receptor GNSS, veja, nesse caso ele usava o receptor GPS, ele era obrigado a ter um mínimo, né? Hoje também ainda é, cinco satélites rastreados que você conseguisse calcular a distância entre base e móvel, no mínimo. E hoje, essa aqui é uma tela convencional. Hoje, em média, se você olhar aqui essa linha, essa cor amarela, seria que eu, com uma máxima de elevação de 15 graus, consigo, em campo, rastrear, em média, 25 satélites, que até então era quase que impraticável. Então, o que está me permitindo que eu consiga ter solução fixa, que é observável, que a gente pode confiar, né? A gente conseguiu realmente calcular a distância do satélite receptor. De 25, eu preciso de 5. Então, eu tenho 20 para descartar. Então, nós estamos realmente, hoje, entrando em uma nova era, um novo momento, que permite nós usarmos os receptores de NSS em várias aplicações, que até então não era possível de ser utilizado. Essa aqui é uma tela bem importante, porque a gente tenta fazer um resumo dos métodos de posicionamento relativo. Até hoje, o pessoal já confunde bastante, mas, de maneira bem simplória, eu tenho uma técnica pós-processada, que, durante anos, foi a vanguarda dos métodos de posicionamento. No nosso georreferenciamento de imóveis rurais, utilizamos muito receptores de NSS pós-processados e ainda utilizamos, até para as características físicas do campo, ou seja, no campo, existem topografias com bastante declive, né? Ou até pontos longíquos, porque o geor quer que eu cadastre um ponto longe. Então, a técnica pós-processada, ela é muito utilizada. Daqui a pouquinho, eu vou abordar um pouquinho melhor isso. Na técnica RTK, nós dividimos em três métodos, o RTK-OHF, que é a técnica RTK através de rádios, a técnica RTK-GSM, que a gente vai explorar bastante isso hoje. Eu vou me permitir dizer que o que será apresentado hoje é um paradigma na utilização da técnica RTK-GSM no IP direto. Hoje, aqui é um marco para a judécia brasileira. Nós vamos tornar possível utilizar esse método de posicionamento que, até então, pouquíssimos profissionais utilizaram no Brasil. A técnica RTK em rede, nós já apresentamos em outras webinárias webinárias como um do gel. Eu não vou repetir, mas é um método que também está disponível. Muito bem, eu vou fazer a primeira transmissão ao vivo. Então, qual que é a proposta aqui hoje? A gente está com equipamento em campo? Acho que se puder conectar a nossa base primeiro. A gente está com equipamento em campo aqui hoje. Veja. Eu tenho... Essa tela que vocês estão vendo aqui hoje é a tela que eu controlo um receptor de necessidade da Emelid. Então, como vocês podem ver, eu estou aqui no navegador do meu computador. Eu digitei ali em cima o IP dele, 192.168.1.113 barra hashtag base mode. Veja, muito importante não confundir isso tudo, tá? A gente está usando aqui a técnica RTK-GSM IP direto. O que significa isso? Esse receptor, eu coloquei ele em qualquer local do Brasil. Bom, que eu vou repetir isso várias vezes. Em qualquer local do Brasil que eu desejo utilizar como base. Quem conhece São Paulo, eu estou em Perdizes, perto do estádio do Palmeiras. O nosso técnico está lá na Alameda Franca, que é bem na Paulista. Então, veja. Era praticamente... Era não. É praticamente impossível eu instalar um receptor de NSS base aqui em Perdizes e ter uma solução fixa lá na Alameda Franca, que é onde está na Paulista hoje. Então, o que acontecia muitas vezes? O usuário simplesmente não usava a técnica RTK e eu pegaria um receptor de NSS pós-processado, levaria na Alameda Franca, deixaria dois pontos, usaria uma estação total e levantava lá. Da maneira que está aqui hoje, eu vou repetir. Eu estou usando o meu PC, mas se eu estivesse na rua, eu pegaria o meu celular, eu ia conectar para o Wi-Fi no equipamento e eu iria realizar a configuração que iria me permitir enviar a observação de fase portadora da base para um IP específico. Até vou aproveitar, já que o pessoal vai me perguntar. Já me perguntaram antes. Ah, então se eu comprar aquele plano da Oi, que me dá IP fixo, já faço isso? Não. O IP fixo é um serviço de N-Tripcaster, que ele vai estar organizando a entrada de IP e saída de IP. Então, você tem que ter o N-Tripcaster para fazer isso. Então, veja, se eu olhar aqui a configuração, o meu receptor de NSS base está mandando essas mensagens RTCM do receptor base. Eu vou ter que informar a coordenada corrigida. Naturalmente, se eu vou usar esse momento em qualquer lugar do Brasil, você vai ter que determinar essa coordenada. Você tem que saber essa coordenada. Para você saber essa coordenada, ou você vai fazer um PPP do IBGE, ou você vai fazer um transporte de coordenada, ou se você estiver disponível, usar N-Trip para ter o ponto de saída, que é a nossa referência cartográfica daqui em diante. Uma vez que eu mandei, eu vou só mostrar rapidamente aqui agora, e depois a gente vai voltar aqui ainda. Eu estando aqui no meu receptor de NSS móvel, eu vou acessar ele lá no campo agora. Aqui, para quem está acompanhando, nós temos uma configuração aqui de N-Desk no celular do nosso técnico em campo, que ele está agora a 2.7 quilômetros, 2.9 quilômetros. Nós estamos com solução fixa lá com ele agora. Ele está lá na Alameda Franca, tá? Então, ou seja, conecteiro o equipamento. Você vai poder reparar agora, pelo mapa aqui que vocês estão vendo, que nós estamos com o receptor, na Avenida Paulista, em cinemático. Então, ele está no carro, andando com o equipamento. E se você ver ali em cima, eu estou com solução fixa. Na teoria, para quem já usa a GNSS há anos, como nós, isso é muito novo, não é fácil de fazer. O receptor está com solução fixa, ou seja, eu posso utilizar essa coordenada com uma referência precisa. E, ó, estamos aqui em um momento cinemático. No tracejado verde é onde ele está caminhando agora, no carro com o equipamento, tá? Então, uma das propostas da palestra aqui hoje, nós estamos a 3 quilômetros, a gente vai continuar a palestra. Nós vamos ter mais duas inserções em tempo real com o Gabriel, que está lá em campo, para ver o quanto o vetor aumenta e quando nós vamos ter a manutenção de solução fixa em campo. Olha lá, o Gabriel está em campo agora. Ele vai mostrar a vocês aí o equipamento, tá? Olha lá, nós estamos agora na Avenida Paulista rodando e o receptor de GNSS está em cima do carro e vocês estão conseguindo observar qual que é a qualidade do nosso levantamento em tempo real, ok? Olha lá o equipamento. Muito, muito legal. Eu tenho certeza aí que para quem trabalha com o GNSS é algo novo. E só de você ver os prédios da Avenida Paulista e a qualidade do levantamento, você pode ver que até então era quase que impossível fazer isso, ok? Obrigado, Gabriel. Obrigado, Vitor. A gente vai voltar para o PowerPoint e daqui a pouco a gente volta a acessar lá a máquina deles, tá bom? Então, muito bem. Dando oramento, a gente vai ter mais três inserções ao vivo dessa com o Gabriel e o Vitor, tá legal? Muito bem. Você veja, olha aqui a imagem. Nosso método relativo, né? Então, eu estou trocando as observações de fase aportadora da base com o móvel através de um IP fixo de dois equipamentos que eu levei a campo. Um deles está aqui em frente à nossa empresa e outro está na Paulista aqui agora. Eu vou voltar para trás com o método relativo pós-processado para a gente poder seguir o raciocínio e dar tempo do Gabriel e o Vitor seguir viagem para aumentar aquele vetor e vocês observarem a qualidade do levantamento, tá bom? Então, aqui o tradicional, gente, todo mundo usa o método relativo pós-processado. Então, muito bem. Aqui eu vou mostrar a vocês rapidamente um vídeo. Ai, cadê aqui o novo vídeo? Sentiu-me. Vou mostrar para vocês aqui um vídeo. Ah, para mim, por favor. Lá dá até o vídeo, né? Ah, não, descobriu, não descobriu o vídeo. Perdão, pessoal. Então, assim, para a gente usar a técnica pós-processada, primeiro, como todos nós fazemos, a gente vai usar o PPP do IBGE, que é a nossa referência geodésica no Brasil hoje. Em seguida, né? Então, eu tenho um arquivo bruto de pelo menos 2 a 3 horas, carrega no site do IBGE, ele nos devolve uma coordenada que eu possa usá-la como referência para o nosso levantamento estar em diante. Muito bem. Outra quebra de paradigma da MLID é o ReachView. O ReachView é um aplicativo gratuito, que, na verdade, você abaixa em qualquer Android ou iOS, você controla o equipamento. Nesse aplicativo, você vai capaz de fazer levantamento e locação de pontos, são as tarefas mais cotidianas de um agrimensor. Mas qual que foi a novidade? Nós, da Gondalini, criamos um software de pós-processamento GNSS, que é um software de PC convencional. Vou usar as referências para ficar claro, os agrimensores. Nossas referências são o GNSS Solution da Aztec, o Topcom Tools da Topcom, o TBC da Trimbo, ou seja, o nosso software chama-se Gtopo, que ele é correlato a esses softwares. O ReachView é um software de coleta em Android gratuito, e você, uma vez que compra o receptor GNSS, pode usar esse aplicativo em qualquer equipamento, não tem custo. Então, isso também nos permitiu diminuir o custo drasticamente dos equipamentos. Você pode ter um receptor, e pode ter N softwares de coleta. Você não fica preso a nenhum software de coleta caro que você tenha que comprar ele. Está ok? Muito bem. Isso aqui é o Gtopo. Você pode ver que ele tem a cara no software de pós-processamento. Ele vai fazer, como eu citei, exatamente os softwares anteriores. Vai ter um dado bruto, que vai ser a sua base, e vai realizar o seu levantamento estático rápido ou estático convencional. É onde você poderá, através do ReachView, trazer de campo a altura de antena, a descrição do ponto e o tempo de ocupação. Ele vai receber esses arquivos e vai realizar o pós-processamento desses arquivos. O vídeo do Gtopo não mexeu aqui. Mas tranquilo. Depois eu tenho... Você tem um... Vou mostrar aqui para vocês rapidamente. Eu tenho um vídeo aqui do Gtopo. Para vocês verem como funciona. Qual é a importância do Gtopo nesse segmento todo? Todos os equipamentos hoje de pós-processados, eles de INSS atualmente, esqueceram o mercado de pós-processada. Você praticamente não tem nenhuma solução no mercado hoje para realizar um pós-processamento. Só tem soluções caras que você faz o levantamento em RTK e o pós, muitas vezes, é somente para o levantamento de transporte com o PPP do IBGE. Você não tem como fazer o levantamento convencional. Então, aqui, veja. Você hoje com a MLEED pode comprar um par de equipamento, o RS2 de base, o RS+, de móvel, usando o aplicativo RichView, o Gtopo, por R$ 34 mil. E vai ter uma solução pós-processada e terá uma solução RTK no mesmo valor, com o software de coleta já incluso e software de pós-processamento também incluso. Então, pessoal, essa aqui é a cara do software. Você pode ver que eu posso criar meu sistema de referência, eu posso definir meu fluxo de trabalho, eu importo o arquivo da base, eu importo o arquivo do móvel. Quando eu importo o arquivo da base, o software me permite já ler o arquivo Hynix na hora, perdão, o meu arquivo, o PDF do PPP, interpretar a coordenada, inserir a coordenada no ponto observado como base. Posteriormente, eu vou importar os dados do meu móvel. Com os dados do móvel na mão, eu vou interpretar o arquivo do RichView que eu coletei em campo e organizei meu arquivo. Vou ter todo o meu levantamento de todos os pontos que eu coletei organizados, com as suas inscrições dos pontos, com a numeração dos pontos em campo, com as alturas de antena. Vou ter a opção, se eu quiser, transformar os pontos de altura elipsoidal para a ortométrica, porque ele já tem o MapGL atrás dele já integrado. E aí eu tenho o meu levantamento de posto processado pronto. Vou ter N recursos que eu posso exportar esses arquivos para um Google KML, para ver aonde foi o meu levantamento, para poder ver se foi correto. Eu tenho todos os arquivos de exportação para um AutoCAD. Tenho os arquivos de exportação, caso eu queira, para os relatórios do software de topografia. e vão me permitir fazer o CGEF do INCRA. Então, ou seja, nós pegamos, nós conseguimos criar uma solução integrada desde a coleta de dados de campo até o relatório do INCRA. Ou seja, nós forçamos uma solução hoje completa. Essa função do shapefile dele me permite trazer de campo os sigmas. Então, eu trago de campo X, Y, Z, DX, DY, Z. Eu tenho a solução completa. Então, um relatório de processamento. Muito importante falar, pessoal, esse software foi feito no Brasil. Está ok? Ou seja, a gente tem que ter orgulho de falar. Fizemos aqui o software para as estadas brasileiras e já estamos exportando para vários locais do mundo o software. Tá? Então, beleza. Vou falar para vocês aqui brevemente. Isso aqui também é uma novidade. Ou seja, seguindo a linha do posto acessado, vocês sabem que nós, da Guandalini, fizemos a primeira solução de PPK para a DJI do Brasil. Então, na mesma onda, eu estou falando a técnica pós-processada, nós vamos mostrar a vocês aqui brevemente que foi uma outra quebra de paradigma que realizamos e foi a nossa capacidade de fazer agora pós-processamento usando essa nova placa GNSS da MLID, que é a placa M2, integrado em nosso kit PPK, que nos permitiu fazer levantamentos com linhas de base de até 30 quilômetros entre a base e o PPK. Eu tenho um receptor GNSS multiconstelação na base com multifrequência e tenho um receptor GNSS dentro do PPK com multiconstelação e multifrequência. Como você pode ver agora, eu estou pós-processando um arquivo de campo que eu levantei com PPK. foi utilizado um Phantom 4 Pro e nós pós-processamos esse levantamento, como você pode ver, para quem conhece o RTK, toda a solução fixa. Como você pode ver pelo levantamento, eu estou com um vetor de 35 quilômetros entre o local que eu levantei até a minha área de interesse. Como você pode ver ali pela área de interesse, pela área de interesse, ali era uma represa. Uma represa, eu não era nem capaz de colocar pontos de controle. E, nesse caso específico, eu, além de resolver meu trabalho com o PPK, eu consegui usar uma base fixa, que, nesse caso específico, foi uma base do SEGAT, a 35 quilômetros de distância. Então, veja como nós estamos mudando os métodos de posicionamento. Até então, eu não tinha como fazer aquele levantamento, porque eu não tinha como colocar pontos de controle. Agora, eu posso usar o PPK. Até então, eu era obrigado levar uma base para campo e agora conseguir fazer um levantamento em uma área como aquela sem levar a base para campo com um vetor de 35 quilômetros. Ou seja, a evolução está muito grande e muito rápida. Ah, aqui era o vídeo. o vídeo. Vamos lá, slide. Muito bem. Como estão? É a próxima. Muito bem. Agora, eu vou fazer mais uma inserção aqui ao vivo com o pessoal. Antes de fazer a inserção, eu vou falar rapidamente do IP direto, só para ficar claro. O que é o IP direto? Como vocês... Eu vou falar novamente isso que eu acho que é importante. essa técnica RTK-GSM utilizando o método IP direto até essa palestra no Brasil. Posso dizer que ela era utilizada por 5 ou 10 profissionais se tanto. Nós, da Gondalina, estamos tornando isso viável para qualquer usuário no Brasil utilizar. Basicamente, o que é necessário? Eu tenho que ter um receptor de NSS em campo, que eu instale ele em ponto de jornada conhecida. Ele vai enviar a observação de fase portadora desse ponto de jornada conhecida para um caster. Esse caster vai disponibilizar a correção para N usuários conectar. Então, como você viu com o Gabriel ali e com o Vitor, eu poderia ter 5 carros, 10 carros, 20 profissionais nesse momento usando o dado. Não tem limitação para ser apenas um usuário ou dois usuários. Eu poderia ter N usuários acessando aquele arquivo. Novamente, agora a gente está acessando o carro lá do Gabriel, que ele está com o GNSS em campo agora. Como vocês podem ver, nós estamos agora com uma distância de 5 km da base, ou seja, a nossa última conexão com ele, eles já estão a 6,5 km agora. Vocês podem ver que eles mantêm solução fixa. A gente pode ver aqui pelo mapa onde eles estão. Eles estão entrando na Domingos de Moraes, não sei quem conhece São Paulo. Eles pegaram a Paulista e seguiram adiante. Eles passaram o metrô na Rosa e estão ali lá, lá quase no metrô, metrô, estão seguindo em diante. Quase na Vila Clementina, a gente está vendo o mapa. Então, a 6,5 km, trabalhando de maneira cinemática, mantendo solução fixa super estável. se você subir um pouquinho a tela, na tela, olha só lá em cima, o rover dele está rastreando 32 satélites. É muito satélite. Isso até então não era factível. Está ok? Está permitindo você conectar a base de lá através do GSM. Então, de novo, numa área urbana como essa aqui em São Paulo, posso dizer que isso não era possível até então. O usuário nunca ia poder colocar um rádio aqui em Perdizes para acessar a conexão aqui local. Olha, eles vão dar agora, mostrar novamente, isso aqui é em tempo real, tá? Eles estão agora com o carro andando. Se você pegar na câmera e virar, eles vão colocar agora a câmera em cima do carro. Estão os dois novamente andando. E o receptor de NSS continua em cima do carro em tempo real. Vocês estão observando com a gente aí o equipamento, tá bom? Ou seja, muito legal e assim como eles estão de maneira cinemática fazendo isso, eles poderiam estar naturalmente parados e fazendo isso pontualmente, ponto a ponto, no levantamento tradicional. Esse tracejado verde que vocês estão vendo na tela é o percurso inteiro que eles caminharam com solução fixa. Se nós não tivéssemos solução fixa, ele estaria alaranjado. Naturalmente, a gente vai ter solução fixa em pontos embaixo de ponte. Quer dizer, embaixo de ponte vai ter solução single, não vai ter solução. mas você veja, nós estamos mapeando aqui toda a cidade de São Paulo praticamente com solução fixa e, ó, como você pode observar, a distância dele para a base está crescendo, continua a crescer, porque ele não está parado, tá? Isso aqui está sem tempo real. Deixa eu bater na frente? Ah, tá. O João está participando aqui junto, ele vai mostrar para vocês aqui no mapa onde está a base. Aquele pontinho verde ali, ó, é onde está a base. Ali no mapa o nome de Sumaré, a base está naquele local e eles estão já sete nomes em diante para frente. Olha lá, na Paulo VI aqui na Sumaré, eles já pegaram, já caminharam sete nomes para frente, tá? Então, muito bem, pessoal, essa aqui é a nossa segunda inserção ao vivo com eles em tempo real. Vou voltar ao PowerPoint, a gente tem mais uma inserção em tempo real com o Gabriel e com o Victor no IP direto e depois nós vamos voltar para uma quarta inserção ao vivo com o Sarnetri para vocês. Então, o que é importante falar aqui, eu vou repetir várias vezes. O IP direto, que é a proposta aqui, está nos permitindo que eu consiga instalar uma base de IP fixo em qualquer local do Brasil ou fora do Brasil naturalmente, tá? Então, veja, essa aqui é a imagem da base que eles estão acessando. Nós simplesmente ligamos o equipamento em um ponto de manhã conhecida, nesse ponto tem um GSM disponível ou um Wi-Fi, nós mandamos a observável para o IP fixo do Caster do Segat e eles acessam aonde quiser. Então, se fosse em Montes Claros, Minas Gerais, se fosse em Criciúma, Santa Catarina, qualquer local do Brasil que tivesse GSM é possível fazer isso. Eu vou insistir que esta, a nossa palestra hoje é a principal quebra de paradigma, tá ok? Então, muito bem, o que é o método isolativo técnica RTK-GSM? É o envio das observações de faça portadora do receptor base para o móvel através da conexão GSM-GPRS. Nós que estamos aí no meio da pandemia aqui hoje, nós sabemos que a nossa telefonia agora vai melhorar forçadamente, porque o Brasil ficou os quatro meses em casa fechado, viu quanto nós temos dificuldade ainda de internet no Brasil. Muito bem, aqui é a tela que o João já mostrou em tempo real, é onde o usuário em campo vai configurar o receptor base para enviar para um castro específico as correções. Eu vou mostrar a vocês aqui rapidamente o... Deixa eu fazer foto agora. Uma vez que a gente mande, isso aqui é o nosso ambiente de hiperfixo. Isso aqui, está vendo? Como vocês podem ver, isso aqui é uma linguagem de Linux. Vocês, nós criamos aqui um multipoint, como vocês podem ver, que é o MGL1. Essa aqui é a tela que está confirmando que aquela base lá fora da empresa está mandando o nosso caster os dados. Isso permite que o nosso móvel conecte nesse IP e procure o multipoint MGL01. Então, lá na rua, aqui eu defini MGL01, lá o Gabriel em campo vai conectar no MGL01, eu vou ser obrigado a minha estabilidade na minha base e colocar a cornada errada. Se eu colocar a minha cornada errada na base, vai ter erro para ele depois, então é nossa responsabilidade de fazer isso. E uma vez que foi feita a configuração, eu permito acessar isso em qualquer local de maneira bem fácil e rápida. Tá bom? Então, olha só, aqui na minha base, ó, configuro isso, isso aqui é outro ponto muito importante, a MLEED tornou esse tipo de configuração muito simples e fácil, que até então não era fácil de fazer. Olha lá, eu criei no SEGAT um IP fixo só para clientes que vão usar esse serviço, que não tem nada a ver com as bases fixas do SEGAT, uma vez que seja disponível, esse aqui é o carro do Gabriel em campo lá hoje, está o receptor de NSS em cima e ele está percorrendo São Paulo. Lá no Rover, lá no Rover agora, o que o Gabriel fez, ele verifica, tá vendo, agora ele vai lá, eu estava no base mode antes, ele foi no correction input, o Gabriel entrou lá agora, conectou a N3, ele foi no MGL01, colocou o usuário e senha e acessou o observável, tá, então, é muito simples e fácil de fazer, é muito tranquilo, isso aqui foi o teste que nós realizamos já de maneira operacional um mês atrás, nós temos dois clientes usando isso de maneira cotidiana já para mapeamento urbano, está super funcional. muito bem, a gente vai fazer agora a última inserção com o IP direto com o Gabriel, tá, olha só, se vocês olharem aqui, ó, nesse momento eu continuo com solução fixa, acabou de ficar float e voltou, ele está a 8 km da base e continua caminhando. Pessoal, por experiência própria nossa, tá, nós já chegamos aqui a 50 km, daqui a pouquinho nós vamos mostrar para vocês a Ntrip, eu vou pedir para eles conectarem com a base nossa de Jundiaí, ou Guarujá, que vai estar a cerca de 40 km, vocês vão verificar a capacidade de manter solução fixa mesmo em linhas de base maiores, tá ok? Então, pessoal, ó, vou descer aqui no mapa de novo para vocês verem, ó, o percurso que ele realizou, olha como é legal isso aqui, né, quando imaginava ser possível fazer esse tipo de levantamento, para quem conhece São Paulo, eles estão lá na Praça da Árvore, tá, e anteriormente eles estavam e anteriormente, e ó, eles estão lá na Praça da Árvore praticamente, ó, se você olhar a nossa base, ó, ó, olha o quanto eles caminharam já, tá, isso aqui é inédito, olha onde estava a base e onde estava o móvel, naturalmente que isso aqui é inviável de ser feito com rádio, né, acho que todos concordam, né, por isso que é tão legal e inédito usar a técnica RTK GSM operacional dessa maneira, e vou repetir que nesse trabalho específico, quer inverter a câmera lá agora, nesse trabalho específico, eles estão fazendo de maneira cinemática para poder mostrar a vocês, mas seria possível naturalmente fazer isso de maneira pontual, você sai do carro e faz o levantamento, ó, eles continuam a andar em campo, vamos novamente mostrar, ó, onde nós estamos aí agora, e vai colocar daqui a pouquinho o celular em cima do carro para você ver o receptor de NSS rastreando em tempo real. Tá bom? Ó, a gente vai inverter aqui agora, vocês podem ver o carro que continua em movimento, e o receptor de NSS está lá fazendo, rastreando as observáveis de maneira contínua e cinemática. Legal, pessoal. Então, muito bem, mostramos o IP direto, a gente queria reforçar bastante isso, que é muito legal e inovador, e agora, nós vamos falar do RTK UHF, que é um método já bem utilizado, nos receptores de NSS da Emelide, como vocês sabem, nós usamos uma nova técnica, né, a gente não usa mais os tradicionais rádios, o HF, a gente usa o rádio protocolo Lora, para poder validar o protocolo Lora e funcionar adequadamente, nós fizemos um teste de campo, nós ligamos o receptor de NSS lá em Confidentes, onde tem a faculdade de engenharia, como você pode ver, pegamos um ponto bem alto na cidade, onde esse ponto permitia visadas de maneira bem, bem aberta, desse ponto base, nós mandamos, ligamos o receptor de NSS e enviamos as observáveis através do rádio Lora. A ideia, a solicitação, era poder fazer isso de maneira bem consistente e ver o alcance. Então, para fazer isso, instalou o equipamento no ensino do caminhão, o caminhão, porque é o que tinha disponível, como vocês podem ver, nós trabalhamos nos vetores de 4 km, 5.18 e até 8 km com solução fixa usando o rádio Lora, naturalmente, foi necessário ter visada, ou seja, a gente observou que o limite de 8 km não foi final, os 8 km foi porque não tinha mais estrada, nesse caso em específico, tá ok? Agora eu vou falar brevemente do Ntrip, tá? O Ntrip, como vocês sabem, no Brasil, nós temos dois serviços, a gente tem o a IBM CIP, que é um serviço que pertence ao IBGE e é gratuito, posso dizer hoje que em todas as capitais do Brasil tem um serviço disponível e nós estamos lançando aqui, a Gondalini recentemente, o SEGAT 2.0. O SEGAT 2.0, eu vou até abrir a vocês, isso aqui é fruto de bastante trabalho da nossa equipe técnica, ele permitiu para a gente isso, olha gente, hoje a gente está conseguindo ter todo o SEGAT com as quatro constelações, GPS, GLONAS, Galileu e Beido, eu consigo rastrear todas as observáveis disponíveis, eu estou utilizando receptores como a SEPTEMPRIO, para quem é técnico olhar essa imagem aqui, de uma estação de referência ativa da SEPTEMPRIO, ela é bem impressionante, o número de observáveis que o receptor de NSS pode rastrear hoje, olha, se você olhar aqui, eu estou utilizando, rastreando, 32 satélites, tá, então por que eu estou falando isso? Porque nós estávamos discutindo até então, IP direto, era uma base milide para um rover milide, agora o projeto é, eu vou conectar o milide a uma rede de estações de referência ativas fixas, hoje o SEGAT, ele tem a cobertura multiconstelação no estado de São Paulo, então qualquer profissional que vá usar o estado de São Paulo hoje como referência, que utilizará o SEGAT, ele tem a disponibilidade de ter multiconstelações em todas as estações de referência ativa do SEGAT, excetuando-se por hora as lindeiras, ou seja, as limites ainda não estão, todas as internas já estão, tá, mas em pouco tempo a gente vai resolver isso, mas hoje isso aqui é um serviço disponível, que já está operacional, tá, então veja, me dá deixa aqui, então veja, essa aqui é uma das telas do SEGAT hoje, né, a gente consegue ver, nós estamos rastreando em todas, GPS, GLONASS, Galileu e Beidon, tanto o lado esquerdo quanto o direito, como eu mostrei, essa aqui é uma das bases disponíveis hoje, e aqui é uma maneira de vocês conseguirem confrontar, para ter um desempenho, hoje, se você ligar um receptor de NSS, multiconstelação, rastreio, GPS, GLONASS, Galileu e Beidon, olha aqui, GPS é o verde, GLONASS é o marrom, o azul é o Galileu e o verde é o Beidon, se você utilizar um receptor de NSS em campo, que rastreia as quatro constelações, dentro da área de cobertura do SEGAT, que também hoje é capaz de rastrear as quatro constelações, a tua solução fixa, ela é instantânea, tá, ela é instantânea, gradualmente, como você viu no exemplo do Gabriel, ficou muito mais fácil, então, nós mostramos o IP direto, que era ponto a ponto, e agora nós mostramos que, fora de São Paulo, ou até em São Paulo, você vai usar o IP direto, em São Paulo, você pode, de maneira muito simples, usar o SEGAT como referência, sem ter necessidade de poder usar um método diferente, tá ok? Então, muito bem, a gente vai fazer agora uma nova transmissão ao vivo, mas veja, agora nós não vamos usar mais o RS2, a gente vai usar agora uma das bases do SEGAT, então, se você olhar aqui agora, o Gabriel conectou agora com o Jundiaí, tá, essa base está a 48 quilômetros de onde o Gabriel estava, tá ok? Então, se você olhar naquele mapa, se você olhar naquele mapa que nós estávamos, agora, se a gente vai mostrar aonde o Gabriel está lá, agora ele não está mais cinemático, ele está fixo, ele desceu do carro e, e, e parou, e se você olhar, se você olhar agora a referência, ó, o João está aqui, ele vai abrir vocês da onde está vindo a correção do Gabriel agora, você vai ver aqui agora que ele vai estar conectado com a base de Jundiaí, olha aqui embaixo, multipoint, SPJD1, aqui, essa facilidade de uma grande quantidade de multipoints disponíveis, tá, então, a gente pode toda hora trocar, mas com um vetor de 48 quilômetros, como você viu, eu tenho a solução fixa de uma maneira bem rápida e estável, tá ok? A gente queria mais mostrar essa, essa possibilidade, tá, de ter, olha, ele continuou a andar, ele parou agora, 49 quilômetros, com a solução fixa, usando como referência Jundiaí e não mais o RS2 que ele estava usando até então, ok? Então, muito bem, fizemos a nossa quarta transmissão a vivo, acho que, se a gente quiser mostrar o Gabriel lá, onde que mostra o Gabriel agora? A gente vai mostrar o Gabriel e o Vitor lá em campo agora e vamos dar um tchau para eles, agradecer aí o trabalho, olha lá, valeu, Gabriel, valeu, Vitor, obrigado aí pelo trabalho. A gente vai mostrar novamente o receptor em cima, tá, na verdade, ele conectou de maneira cinemática Jundiaí e Jundiaí e continuou a andar. Então, muito bem, gente, foi muito legal aí as transmissões ao vivo, acho que funcionou bem, vamos seguir em frente agora. Então, bom, uma vez que a gente mostrou a vocês todos os métodos de posicionamento, a gente vai discutir brevemente agora as aplicações, tá? então veja, se eu tô numa obra, né, uma vez, né, a gente sempre fala essa frase que é muito relevante, agrimensor, que nem eu, né, e os nossos colegas, a gente só levanta ponto e loca ponto. Então, a principal vantagem da técnica RTK versus o pós-processado é quando eu uso a técnica RTK, eu consigo levantar e loca ponto. Quando eu uso a técnica pós-processada, eu só levanto ponto, né, isso aí, é bem importante ficar claro isso que o pessoal ainda hoje confunde. Então, veja, quando eu falo em obra, pra nós é importante usar RTK, porque eu consigo levantar e loca ponto. Se é numa área rural, eu vou ser obrigado a usar o RTK com rádio. Se eu estiver numa área urbana, de maneira bem fácil, como vocês viram agora, a gente pode usar a técnica RTK GSM, ou no IP direto do seu próprio equipamento, ou usando um serviço como o Cegar 2.0. Já está disponível e factível. Agora, se eu vou pro georreferenciamento, muitas vezes a técnica pós-processada é até mais importante que a RTK. Porque vai ser muito normal no georreferenciamento eu ter vetores de 10 quilômetros da base pro móvel e nesses vetores os meus desníveis, né, eu ter grandes morros que não permitirá eu usar a técnica RTK-HF. Nesse caso, o pós vai ser mais adequado ainda que a técnica RTK-HF, né. Levantamento do plano antimétrico. De novo, se é uma área rural eu posso usar o pós-processado? Como vocês viram agora há pouco, naturalmente, está sendo muito utilizado o drone com o PPK para fazer os planos antimétricos e parar de levar para campo um receptor móvel. A parte de cadastro urbano, mesma coisa, eu vou usar, olha lá, ou a técnica RTK-GSM que é muito mais confortável quanto na área urbana como vocês acabaram de ver o exemplo ou o pós-processado. Em batimetria, é praticamente hoje com o uso de f-batímetro inviável usar pós-processado. Eu vou usar RTK com rádio se eu estiver em rios, né, ou RTK-GSM se eu estiver numa área urbana como São Paulo aqui no Rio, num Rio urbano como é o caso do Tietê. ou se eu estiver numa área deslocada eu posso usar uma correção de bandaena também é bem, é uma solução muito adequada para ser considerada. Se eu estiver trabalhando num loteamento, naturalmente que é melhor não usar pós-processado, eu usar ou RTK-HF ou de novo RTK-GSM. As usinas de cana em geral, eu vou naturalmente usar um pouquinho de tudo. Eu vou usar satélite para trator, para agricultura, eu vou usar RTK com rádio, se eu quiser fazer um levantamento vou poder colher posteriormente. Vou usar RTK-GSM se tiver disponível e vou usar pós-processado para levantar os limites. Aqui é um grande resumo. Vou falar aqui brevemente dos receptores de NSS da Emelid. A Emelid é a única marca do mundo que ainda tem, nós temos bastante o Rich RS+, que é um receptor de simples frequência, que ele também tem RTK, ele é multiconstelação, aceita todas as constelações disponíveis no mercado, ele faz Enetrip e é hoje um receptor muito legal para fazer geofrenciamento. Esse conjuntinho de comprar um RS2 de base, um RS+, de imóvel, o Rich View, o G Topo é muito legal e resolve muito bem o nosso gel aqui no Brasil. Aqui é uma opção de você usar um par de Rich RS+, e por fim o nosso carro-chefe hoje que é o Rich RS2. Você veja, ele foi concebido para fazer linhas de base de até 100km, como vocês viram aqui agora um pouquinho. Ele pode fazer tranquilamente o PPP do IBGE, tem um modem de SM embutido ou você pode usar o seu modem do celular disponível, você pode trabalhar com RTK rádio, como a gente viu no exemplo do teste que fizemos em Minas, e ele já é um receptor multifrequência e multiconstelação, tá bom? Literalmente é a nova onda de tecnologia. O que é inédito? Uma bateria de 22 horas, você pode trabalhar com linhas de base longa, e o peso, esse receptor tem cerca de um quilo, cerca de um quilo, e é super pequeno, é muito fácil de utilizar. O Gtop é um software nosso, desenvolvido no Brasil, tá? Nós fizemos aqui o software. E por fim, o TCP GPS. O TCP GPS é um software espanhol da Aplitop que ele permite usar o receptor de NSS e M-Lead e além de ter os tradicionais procedimentos de campo, de levantar e alocar ponto, você tem todo o aparato de cartografia, de CAD para desenho, exportação em tempo real de dado, carregar imagem de fundo, fazer offset em campo, calcular em campo, dividir a área em campo, ou seja, esse software ele dá um arremate final a M-Lead. Quem quer ter mais recursos no software, ter mais dado, você pode usar adicionalmente caso queira esse software e vai te permitir fazer um levantamento mais, não vou dizer, levantamento final em campo, você pode acabar o levantamento em campo, caso queira dividir alguma coisa, já divide em campo, já aloca em campo, tá, então, super fácil de usar, super simples de usar, você permite, ele te permite trabalhar em Android, então, novamente, você não fica obrigado a comprar uma coletora cara em Windows, você pode usar qualquer Android e fazer esse levantamento com ele, você pode traçar, tirar distâncias em campo, ou seja, é um software para quem já é um usuário e que quer ter recursos gráficos em campo, vai atender perfeitamente e não vai ter necessidade de você futuramente usar um outro software, tá bom? Caso você queira atrelar levantamentos já resistentes, você pode continuar posteriormente o mesmo trabalho, você vai poder exportar em tempo real, criar sistema de referência próprio, criar planta para o gráfico local, para alocar os pontos de maneira bem simples de importar as coordenadas e alocar os pontos que você pode ver na tela agora, ou seja, nossa solução está completa, você pode ir desde do mais básico ao mais simples. Eduardo, era essa a palestra, a gente fica aberto aí a pergunta agora que vocês queiram fazer, tá ok? Acho que a gente conseguiu passar aí um bom resumo de tudo que era proposto, né? E ficamos aí agora à disposição de vocês de fazer perguntas e responder o que o pessoal bem acha necessário. Legal, Marcos, deu tudo certo aí com as inserções ao vivo, com a apresentação e com as inserções ao vivo, foi algo inédito mesmo que a gente fez aqui, desde 2009 a gente está fazendo webinars, mais de 700 eventos e pela primeira vez a gente teve pessoal em campo rastreando e vocês aí monitorando no escritório os dados. então foi muito bacana mesmo. Deixa eu registrar aqui a participação de pessoas de Moçambique, Colômbia, Peru, praticamente todos os estados do Brasil aqui representados também e muita pergunta, muita gente mandando os parabéns aí pela apresentação, por ter trazido esse assunto e também pelo formato aí da apresentação. Vamos às perguntas então, vamos em ordem cronológica aqui da mais antiga para a mais recente. vamos lá aqui o Igor Luiz ele pergunta se essas técnicas GSM e IP no campo seriam confiáveis devido à comunicação que segundo ele é horrível aqui no Brasil e que na cidade seria um pouco melhor mas no campo um pouco pior. Você até comentou que vai ter que melhorar bastante isso. pergunta muito boa muito pertinente existe um site é Davi o nome dele, né? Acho que é Igor Igor Luiz perdão, Igor existe um site chamado cobertura celular com BR nesse site você pode digitar uma jornada geográfica ou um endereço que ele vai te mostrar qual a melhor operadora naquele local então assim é muito normal algumas vezes estar em campo com um chip da Vivo mas naquele local específico tem torre da Claro então você fica lá sofrendo com a com a Vivo e se você tivesse com o chip da Claro na hora funciona então primeiro em relação a comunicação em relação a segunda pergunta em quanto confiável é a qualidade geodésica é muito simples a resposta o receptor em campo te mostra solução fixa ou solução float ou sem solução então para você ter garantia de medir o ponto correto você simplesmente só adota o seu critério particular de falar eu só vou agravar a coordenada se for solução fixa se não tiver fixa você não usa a coordenada então você tem o livre arbítrio em campo de poder na hora falar não vou usar a coordenada simplesmente abandonar aquela coordenada tá ok obrigado Marcos pela resposta o Antônio Fazan pergunta caso haja perda do sinal GSM se essa aplicação consegue manter a solução fixa e se sim por quanto tempo e a Ellen Ferreira até qual distância entre o equipamento e outro você consegue trabalhar bom duas perguntas vamos lá então a primeira não se eu perdi a conexão GSM eu não tenho solução fixa e nem consigo propagar o dado dependendo do levantamento que você está fazendo o seu uso nesse caso é usar a técnica após acessar o receptor vai continuar guardando os observáveis se você não tem a solução em tempo real você pode guardar o observável e posteriormente realizar um pós-processamento que assim fazemos com o PPK por exemplo do drone a gente faz tudo pós-processado a segunda pergunta foi em relação a qual distância é a máxima olha especificamente a minha se me permite a minha dissertação de mestrado foi sobre distância de linha de base utilizando técnica RTK GSM quem tiver curiosidade dá um google teses USP marco na linha e abaixe a dissertação mas de qualquer forma para responder eu já cheguei a solução fixa de 100km usando a técnica RTK GSM então de novo a 100km tem que considerar o erro nominal do equipamento a 100km eu tenho um erro linear de um centímetro mais um PPM então eu tenho um erro linear considerável eu posso usar a coordenada desde que eu a saiba utilizar é adequado para evitar uma discrepância grande e faço o levantamento mas um levantamento cadastral como era uma das ideias de hoje eu posso trabalhar perfeitamente me permite agregar na resposta ainda assim como sempre é importante dizer para que eu vou usar o levantamento quando a gente fala de solução fixa nós estamos discutindo um centímetro mas muitas vezes um levantamento cadastral como esse 30cm 50 me atende então eu poderia considerar usar a solução float sem nenhum problema com erro de 30cm aí nesse caso como a gente mostrou ali no Rich View eu estou vendo o meu erro se eu tiver float com erro na discrepância de 50cm e se o meu trabalho for tolerável continua a guardar coordenada estou com um bom posicionamento tá bom? ok obrigado Marcos bastante gente aqui mandando parabéns pela apresentação agradecendo aí pela palestra pergunta aqui do Cláudio Cândido se esse método foi apresentado pode ser usado com qualquer marca de GPS é uma boa pergunta Cláudio olha é o seguinte eu vou te responder da seguinte maneira para funcionar como nós mostramos hoje é necessário quatro constelações de maneira urbana como nós mostramos hoje tem que ter quatro constelações tem que ser GPS porque não dá para andar na Paulista ali cinemático sem 30 satélites eu tenho que estar rastreando a base no móvel 30 satélites ou melhor de novo pode até andar mas eu não vou ter solução fixa número um número dois o maior desafio eu acho ainda que a base no RS2M Lead é muito fácil eu instalo o equipamento no app de celular eu mando observar com o IP fixo acabou com outra marca vai ser necessário você instalar um PC um notebook no campo conectar um cabo no notebook desse notebook mandar o observável é possível? é mas vai começar a criar transmissão em campo quanto mais cabo em campo mais problema é mais uma bateria mais um tudo então como base eu acho que o ideal é usar o RS2 é muito conveniente tá? ok o Alessandro Ferreira da Silva ele pede qual que seria o contato comercial pra falar aí com vocês e ele queria só confirmar o valor do kit com o RTK bom o contato ele pode pegar pelo site ou por nossas mídias aí tem bastante acesso hoje depois até até no chat a gente pode escrever e o valor um RS2 hoje o valor comercial dele uma unidade dele tá na faixa de 23.500 reais naturalmente aqui tem uma uma grande oscilação ainda mais nos últimos tempos que o dólar né mas é um patamar de preço de 22 a 24 mil reais mas muito bem pra você ter dois equipamentos como nós mostramos hoje você vai gastar em média uns 48 mil reais 50 mil reais mais o serviço do IP fixo que são 390 reais por mês mas a gente pode estudar planos e projetos específicos mas pra você fazer o que nós mostramos hoje é um investimento de 50 mil reais por mês em média dos dois equipamentos mais um serviço fixo de 390 reais por mês pra ter um IP fixo com o que é disponível e pra aproveitar a pergunta já que vão aqui vai ficar a dúvida você poderá ter any rovers nessa base a gente citou aqui uma base e um over mas você pode conectar any rovers não é só uma por vez você pode ter até 100 pessoas simultâneas na mesma base de IP fixo tá ok? ok eu já coloquei no chat o site da Guandaline e lá tem e-mail telefone vocês podem endereço também vocês podem encontrar lá os dados de contato pra quem perguntou se vai ter replay o Andrei Arruda perguntou aqui se vai ter replay eu confirmo que hoje às 4 da tarde mais ou menos a gente vai mandar o e-mail com replay na íntegra você pode rever com calma compartilhar com seus amigos o Alessandro pergunta também se usando a base do SEGAT tem a mesma precisão de um levantamento pós-processado boa pergunta olha só uma base do SEGAT nada mais é que um receptor de NSS ligado diuturnamente 24-7 então a resposta é sim porque da mesma forma que eu usaria um receptor eu estou usando outro receptor a única diferença é que essa base fica ligada a 24 horas a vantagem do SEGAT nesse caso específico é que as nossas estações de referência ativa gravam as observáveis com taxa de um segundo e eu posso eu posso disponibilizar o arquivo um minuto após o uso eu não preciso esperar o dia seguinte pra ter o arquivo eu tenho dado imediato eu já acabei o levantamento se eu quiser pegar o arquivo o Gabriel levantou agora e posso acessar agora eu já baixo após o processo não fico preso a esperar uma data pra disponibilizar o arquivo tá legal e foi comentado que tem uma pergunta também que foi comentado que N usuários podem acessar simultaneamente a base Ntrip se isso não gera algum erro ou sobrecarga no sistema ou se pode diminuir a precisão tá então é uma ótima pergunta a resposta aí ela é bem mais de TI do que de geodésia não muda nada porque no caso eu tenho não, eu comentei eu tenho a base mandou pra um caster o caster é só um servidor esse dado ele fica disponível pra N janelas acessar ou se eu tiver 100 pessoas eu tenho janela 1 no mesmo dado janela 2 no mesmo dado janela 3 no mesmo dado janela N até a sentença no mesmo dado então no final eu vou formar 100 vetores com a mesma referência então não vai afetar em nada tá ok tem um comentário aqui também do Júnior de Oliveira ele falou que é incrível essa nova solução praticamente soluciona o grande problema de levar a base para campo e correr o risco de perder a base ou a base estragar e também diminuição de peso e equipamentos pra conferir dentro do veículo além de aumentar a produtividade e a rapidez do levantamento foi o comentário aqui do Júnior o Tomás perguntou sobre quilômetros distância da base também está respondido já o Hilton Santos pergunta se essa solução serve também para áreas rurais e o Carlos pergunta qual a precisão altimétrica vamos lá então vou tentar responder as três aí primeiro não é a resposta é o comentário o colega comentou que é incrível a solução nós que estamos aqui há 20 anos no negócio também achamos porque há 15 anos atrás a gente mal conseguia rastrear arquivo pós-processado pra fazer com sete satélites de GPS e hoje estamos em tempo real cinemático com 30 satélites então a gente há muitos anos o negócio também acha incrível a segunda pergunta foi referente ao a área rural isso a área rural e a terceira é a precisão altimétrica na área rural a questão é a seguinte existem usinas de cana no Brasil hoje que já tem wi-fi próprio dela então de novo desde que eu tenha como trafegar o dado de um ponto ao outro sem ser no rádio posso usar sem nenhum problema naturalmente a questão é a comunicação se eu tiver um wi-fi agrícola ou se eu tiver internet no campo eu posso usar sem nenhum problema quanto a precisão nominal a precisão vertical do equipamento hoje em RTK é 14 milímetros mais um ppm então o meu erro na vertical é de 14 milímetros 1.4 centímetros mais uma parte por milhão então é o mesmo erro que eu teria se eu usasse com rádio ou se eu usasse com pós-processado tá ok? ok obrigado seguindo aqui nas perguntas então tem um comentário também que foi fantástica a apresentação e usando como referência a hora urbana que é muito mais difícil de obter o sinal né o Roberto Duque Estrada pergunta se é viável fazer o levantamento de limites de lotes urbanos da ordem de milhares de imóveis com rastreamento GNSS RTK ótima pergunta desculpa o nome dele é Renato? Roberto Duque Estrada Roberto o projeto é pra isso né a gente no Brasil do gel urbano né o gel urbano é uma questão operacional complicada né se levantar milhares de lotes como você comentou no sistema antigo no pós-processado com rádio é praticamente inviável né você vai ficar anos pra levantar aquilo ou situação total não tem fim isso e sim ou seja se eu levantei na Paulista hoje cinemático o carro andando solução fixa imagine eu parado com ele num canto de imóvel eu começo tranquilamente nós fizemos várias vezes isso é super prático e rápido fora que o receptor é do tamanho de uma sem exagero do tamanho de uma caneca o receptor então é fácil ser portátil é fácil portátil simples de carregar ok o Danilson Tavares Silva perguntou se pode usar um controlador GNSS que tem survey como GPS da MLID eu acho que ele quis dizer se pode usar o Service E provavelmente o Service E é um software muito comum no SS sim é possível a Carson desenvolveu uma interface específica para a MLID então ele pode lá no Service E ter uma opção lá que é a MLID trabalhar Ok vamos lá a gente está quase esgotando aqui as perguntas Marcos eu agradeço pela objetividade também da gente fazer uma sessão de perguntas bem objetiva mesmo o André Hirsch ele falou que o professor André da UFSJ de Sete Lagoas perguntou se vocês têm um planejamento para expandir esse serviço com essa precisão de São Paulo para outros estados como Minas Gerais o Maciel aqui do Paraná também de Curitiba perguntou também se tem algum plano de expansão da rede Primeiro um abração ao professor André amigo nosso lá de Sete Lagoas a gente já instalou a base com ele da nossa base estava com ele morreu no rolover está no projeto professor André a gente decidiu em 2020 consolidar o Segat 2.0 em São Paulo com multiconstelação era esse o propósito a gente findar o projeto aqui em São Paulo primeiro validar o PPK2 com linha de base longa é nosso caminho que a gente está seguindo uma vez que o projeto se estabilize em São Paulo e consolide aqui que a gente vai lançar agora em agosto a gente vai voltar ao plano de expansão sim com certeza o primeiro local a receber o CA2.0 vai ser Minas Gerais que nós já estávamos lá e o nosso plano de expansão próxima região é a região metropolitana de Porto Alegre e posteriormente vai estudar cada caso a caso projetos pontuais para serem implantados é um o pessoal que olha aquele mapinha do Segat lá é com certeza o maior investimento privado em geodésia do Brasil ali tem um investimento da ordem de 3 milhões de reais é muito dinheiro investido naquele mapa lá tá ok tem uma pergunta aqui que eu não sei se cabe aqui mas é do Eno o primeiro nome dele é Eno o sobrenome não sei pronunciar mas ele gostaria de saber a respeito dos rádios LoRa frequência de operação potência máxima permitida e homologação na tela nesse caso se aplica não é legal os rádios LoRa eles tem uma uma frequência de 900 a 958 megahertz no Brasil essa faixa de frequência não tem obrigatoriedade de ser homologada porque é uma frequência de uso civil tá então se ele precisar na Natel aí por exemplo se você ligar o Wi-Fi o Wi-Fi usa essa faixa de frequência e você não homologa na Natel a frequência de Wi-Fi da mesma forma é dessa mesma faixa de frequência e assim ele não tem necessidade de ser homologado na Natel tá bom ok Marcos a gente praticamente esgotou aqui as perguntas eu queria então antes de pedir as suas considerações finais só avisar que a gente vai mandar o replay ainda hoje por e-mail o certificado de participação a gente encaminha amanhã também por e-mail agradeço a todos que estiveram conosco a gente passou de deixa eu atualizar o número aqui 300 quase 330 pessoas aqui no Webinar Jam e mais algumas pessoas que assistem direto no nosso canal no YouTube quem tá assistindo pelo YouTube aproveita pra se inscrever aí ativar o sininho dar o seu like aí que também ajuda a gente e agradeço também a quem compartilhou o link de inscrição com seus amigos fez com que mais pessoas participem todo o Webinar a gente vê que tem público novo participando aqui conosco convido vocês a ficarem de olho sempre na nossa agenda de Webinars e Lives a gente tem Live amanhã segunda-feira que vem terça-feira que vem então tem muita coisa acontecendo em mundogeo.com barra Webinars tem agenda de Webinars e na em mundogeo.com barra Vídeos tem as Lives lá vocês acessam a agenda dos próximos e também o replay de vários eventos que já aconteceram eu agradeço a Guandalini pela parceria pra realização de mais um Webinar aí de sucesso por trazer esse tema aí bastante interessante e também pelo dinamismo aí pelo formato novo aí foi bem ousado a forma de apresentação e ainda bem que deu tudo certo foi bem legal mesmo e pedi então suas considerações finais Marcos quais suas recomendações também pra quem quer usar esse tipo de tecnologia legal Eduardo a gente agradece saindo do gel pra mais um Webinar também como o João comentou aqui quem sabe faz ao vivo né então veja a gente está muito contente não só pelo lado técnico da empresa mas por técnico da área de ver tornar-se possível usar o método de posicionamento quando eu fiz a minha dissertação de mestrado eu fui lá pesquisei estudei vi que existia possibilidade técnica RTK vi que na Europa já se usava em 2012 na Europa já se usava desde 2005 no Brasil era algo que ninguém usava que ninguém entendia que servia e hoje a gente faz trabalhar dessa maneira que nós estamos trabalhando hoje é muito legal é muito bom né então também é aquela velha história a gente está falando de investimento de 50 mil reais pro cara ter um par de RTK que faz pós que faz RTK GSM né eu acho que o mais válido da palestra é transformar a técnica RTK GSM no método IP direto operacional acho que esse é o meu minha consideração mais importante hoje você ter o cara pegar o par o par dele trabalhar em qualquer local do Brasil de melhor operacional esse pra gente é o que dá satisfação profissional de falar pô entregamos isso né não é uma empresa que está comprando caixa entregando caixa né a gente está trazendo algum novo mercado então dando a cara a tapa aí de fazer funcionar e poder dar tranquilidade ao usuário que ele pode trabalhar que a gente está aqui por trás dele pra ajudá-lo né não só no uso do equipamento como trazer novas técnicas de posicionamento acho que se não fosse isso não tinha graça aí estar nesse nesse jogo aí nosso tá bom mas era isso estamos à disposição agradecemos agradecemos novamente a a mão do gel agradeço a minha equipe técnica aí ao João ao Gabriel ao Vitor ao Guilherme Polesuc que está segurando toda a nossa infraestrutura por trás de tudo isso e a todo o nosso time da Guadalina que está à disposição de vocês legal parabéns aí a toda a equipe que funcionou tudo perfeitamente aí na na transmissão o Antônio Fazan perguntou qual o link do canal no YouTube a gente está transmitindo ao mesmo tempo em tempo real no mundo gel se você digitar lá mundo gel no YouTube você já acha gente se você se inscrever você já recebe notificação quando está ao vivo mas o ideal é se registrar pela ferramenta de webinar porque aí vocês podem mandar as perguntas aqui a gente recebe os comentários de vocês as questões e também vocês recebem aqueles lembretes na hora que se inscreve 12 horas antes 15 minutos antes depois recebe o replay na íntegra então é claro que dá para ver pelo YouTube mas o ideal é se inscrever através da plataforma de webinar queria agradecer queria agradecer também ao Guilherme da Mundo Gel que foi responsável também pelo nosso lado aqui né fazer as sessões de teste garantir que tudo corresse bem aqui e então a gente se vê pessoal nos próximos eventos sejam eles online né por enquanto só no evento online ou brevemente nos eventos presenciais cuidem-se aí espero que estejam todos bem aí de saúde vocês suas famílias seus amigos e a gente se vê então nos próximos eventos um abraço tchau um abraço